Percebi que desregula todo o meu treino O fato de eu ficar dois dias e meio sem dormir Coerinha Foco, focado Agora eu vou tapotar, vou falar pra você Dormir seis horas da tarde Eu vou acordar Pra pegar um ar Vou tentar acordar cedo pra ir na fazenda Da Top Milk Vou fazer um conteúdo legal pra vocês Vou firmar a parceria A gente acabou não firmando Eu tô me sentindo uma nova pessoa Tô aqui pra caralho Vou entrar Eu dormi Eu dormi Eu dormi Eu dormi Eu dormi Ó, até dancinha lá Eu dormi Eu dormi Mano, eu dormi era cinco horas da tarde, velho Um ano, oito da manhã. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, minha noite, três, cara, é quinze horas dormindo. Eu dormi, eu dormi, eu dormi. Eu me sinto tão jovem, velho. Ro, 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 ro. Rapaziada, cardezinho rolando, oito horas da manhã, vou pra Minas Gerais daqui a pouco. Tudo que eu faço Eu tenho que explicar três vezes Essa casa que a gente estava alugando Eu já estava negociando alguns meses Quando eu tive o problema Que eu falei que eu ia me mudar Eu vou me mudar Mas não é agora, tem como eu largar tudo que eu estou fazendo Tudo que eu planejei E Tocar o foda-se e mudar para um condomínio Então Vou me mudar, calma Não agora Ainda tenho que me estruturar Não ano que vem, não sei Mas eu já estou com o planejamento De correr atrás Terreno, alugar, algo do tipo Então fica tranquilo Tudo que eu faço e falo é verdade Então aguenta Que não vai mudar Mas não agora Logo menos, nós estamos Opa, está bem? Logo menos Nós vamos Para cima, por enquanto não vai estar no carro Na quebrada ainda Já viajou antes, Beto? Já Para onde? Piauí Fazer o que lá? Na casa da minha avó E as mina lá? Piauí tem as mohas bonitas? Ah, aí tu me quer Quem não? Rarabia E hoje Você vai aonde? Minas Gerais Fazer? Em Maiara, tudo bem? Conteúdo Conteúdo, não é? Opa, aí Milagre, hein? Lá tem mulher Lá tem Minas Gerais A cidade da Vila O que você falou que fazer lá, Beto? Na fazenda lá O que? Você falou que fazer lá na fazenda Vai tirar foto com os parceiros Vamos ver se você acha uns boi lá Vamos ver Paramos no grau Eu estou com marmita, mas eu pedi o almoço para comer Com o rolo de frango E aí Bicho, eu sou Morreu, pai Tem uma da internet É uma coisa E esse bife aí, Normália? Tá bem fresco? Tá fresquinho, ó Caramba, lá na cor, Beto E aí, Beto? Vai tirar Leite da vaga? É, boa Mas vai ter que pegar uma lá no pasto, hein Onde é que tem isso? Vinha, irmão? Hã? É, eu disse, não tem É Tem coragem? Tem Vamos ver A gente deixou lá no meio das vacas bravas Aqui tem uma Aqui é a maçã, querendo? Olha que recepção Mas são maromas? O que significa maromas? Maromas é quem treina Treina? É Quem treina? É Olha Recepção, hein, Natal? Oi, Jé Tem tudo Oi, Matheus Eu já falei pra mim agora Oi Oi É você, tá aqui? É, eu vim Caramba Vim pra começar aí E olha essa recepção, né? Olha Que carne sobe, meu Adoro Essa couve aqui é da horta ou da mãe? É, vem lá Caramba Lembra a minha mãe, véi Um arrozinho Quer um monte agora, né? Que chama? É Caramba, olha a recepção Mas aqui tá uma coisa mais gostosa, aí olha Eu esqueci como é que segura a faca Tá bom? Esqueceu o quê? Como segura a faca, peraí É assim? Você não come, não, com faca? Ué, o que com? Eu te esqueci, há muito tempo que eu não pego na faca Tá gostou, não? Uhum O cheiro tava bom, a comida tá fazendo jus Caramba, você come, hein, véi A chavei Pedreiro? Pedreiro, né? O cheiro tá uma delícia Agora eu vou experimentar, vou começar a comer aqui Vai pegar mais, não? Tá bom a comida? Tá ótimo, né? Ah, eu peguei mais também, não Vai pegar mais não, né, Beto? Ih Vai pegar mais? Precisa Encheu Pegou duas vezes E esse celular aqui, pai? Não tá funcionando a internet, não Ah, deixa eu mexer no celular A minha internet tá funcionando Qual que é a sua? A minha A minha não tá Dá pra fazer dieta aqui? Não dá Sem dúvida Olha, doce de leite O que mais tá vendo? Goiabada Esse doce de leite é o puro, hein Esse é? Você tocou um pouco Não, tem pouco não Não? Não Isso é o que? Figo? Sim Esse é bom E sal direto Um menino da porteira aí Sobra a porteira, Beto? Nossa Machucou já? Não Fácil? É, tô com mais óculos que eu tô olhando pra você, viado Sem maldade Tá vendo? Ah, trouxe eu Tá vendo, ó Caraca Olha lá, Beto Tô tudo olhando pra você, viado Olha lá, olha lá Que graça dão isso, caramba Fala com elas, Beto Olha lá, Beto Já tá olhando pra você, ó Olha lá Olha que ela olhando pro Beto, viu Olha lá Olha lá, tudo olhando pro Beto, véi Vai indo mais, Beto Pra você comunicar com elas Ah, sem maldade Olha aí, ó Tá tudo afoito Tá te olhando, ó Tá afoito Mano, ó as vacuna Não pro Beto, véi Olha lá, Beto Tudo pro Beto, ó Estão tudo se comunicando com você, Beto Vai falar com elas aí Pode botar a mão, véi Tá correndo Vai lá Tá tudo olhando pro você, pai Olha ali, aquelas olhinhas, ó Vai, Beto, ali, ó Tá doido Essa aí Chama o nome dela, Beto Jordana Jordana, vai Jordana Essa Julieta é embaçada, hein Caraca, tem umas vacas embaçadas também da cabeça dessa, ó Sabia que eu tinha, pô Quando eu peguei o B, eu falei O B um dia vai Tá feio, a bichinha é meia feia, véi Um dia o B vai tomar tudo com todas as suas vacas Sem morder Tem momentos que essas paradas me morder, pah Vem, vem, vem O olho delas pra fora, véi Sem morder, mano A minha vida é puxar, morder tudo Eita, tá fazendo coisa ali O bicho, né São umas bravas puras Isso aqui é as puras, ó Elida Vem cá, Elida Essas são as purezas Ó, tô de vacas É a brunete, ó lá Brunete Tem que ter a trogurete, véi Logo menos vai ter a trogurete Nós vai acompanhar tudo Desde o nascimento dela Até o A Joana As meninas, ó Que lisa Tá cagando na cabeça da vaca É sério? Achou a Natália aí? Deve tá lá na ala das preguiçosas Deve tá dormindo lá Ou tá malhando E a Camila, achou alguma? Também não, acho que tá lá no meio Conseguiram cagar na cabeça da vaca Coitada, pah Mas aí eles lavam, pah Aqui tem tudo uma situação Ela nem apura, aquela tomada Tanto de leite Essa é a que Ordenha acima de 60 litros Olha aí, ó Isso é a pureza, véi Você achou, né, Beto? O que? É Primeiro é que deixou, né Dessa vez veio moer, né, pai? Dessa vez veio moer A condição foi essa E tem outras condições também Em relação ao Faustão Que eu ouvi Dessa vez você faz a pergunta E eu respondo Não é você que vai fazer a pergunta Então a primeira pergunta é Quando vai pra Mansão Maromba? Quarta? Quarta-feira nós estamos firmes lá na Mansão Maromba Pra analisar lá o shape das mulheres É, pra dar uma Justamente Vamos analisar o shape das mulheres E nós vamos fazer também um desafio Pra mim perder essa barrigona aqui Ah, ainda dá pra perder, pô Com certeza E o que que significa essa Essa lona aí? Essa lona é É o milho picado, né A silagem que a gente faz E ele é acondicionado dessa forma Que dura Ele dura um ano Um ano e pouco aí Pra gente tratar do gado Conforme aquele outro tá aberto Já tá aberto Pega a visão, galera Faz um buraco no meio da Uma cova, né No meio da terra lá E enche de comida Enche de milho, é isso? Enche de milho Aí a gente consegue tratar do gado O ano todo E esses milhos você não vende, não? A fazenda produz milho mais Pra consumo interno A gente no determinado Tem ano que sobra A gente vende Mas no mais é Pra consumo interno nosso Ó, galera Esse foi do ano passado, ó Então aqui vai encher de milho de novo, é isso? De novo Vamos encher Agora, dia 4 do mês que vem A gente já começa a colher A roça de milho Que foi plantada, né A segunda Na safrinha que a gente fala E Aí já joga no buraco Cobre E pau na máquina E mesmo aí o sol e a chuva Não interferem, não? Não Nesse processo não interfere, não É Poli Poli É a poli, filho Ela é curiosa, né? Vem cá, polizinha Vem cá Não dá Lívia não Lívia não Igual velha grande do diacho, velho Você tá maluca, né? Igual velha grande do diacho, mano essa aqui é a Dona Maria que faz o sonho da dieta né Dona que que é isso aí é bolo de fubá bom de fubá, delícia, quer um pratinho, o melhor pratinho você lembra, era cheque devolvido, era fazer pedido, cheque devolvido de cliente, não do prédio a fazenda inteira, a finalidade é produzir iogurte né, top de iogurte como é que mantém dieta aqui Natália? vixe, tem que ter foco hein, cinco vezes mais foco é a Dona Maria não, tá muito bonita mas o bom era, a gente quis aqui ficar no foco hein, mas a gente tá em fase de crescimento né a horta que eles tem aqui mano, pega a visão cebolinha, alface, couve que é só os puros mano, essa alface é a pureza cebolinha, alface, couve lá no final caraca minha mãe lembra muito minha mãe velho olha o pé de abuticaba, legal que ele dá no... na própria árvore velho tomou um pré-treino pai? tomou, vamos ver o coraçãozinho do velho e esse irmão seu pai, dá trabalho, deu trabalho já? e ele vai deixar, vai deixar ele dois dias lá na mansão Maromba? vai ficar malhadão, sabe? vai ficar malhadão, sabe? projeto, projeto Toguro vamos fazer um desafio agora pô, esse trem tá me picando a boca vamos fazer um... um desafio agora é, o Toguro comigo pra mim ficar... mas aí a gente faz uma... uma mansão, uma fazenda Maromba, qual a chance? vamos fazer, fazenda Maromba galera, deixa nos comentários aí pra gente montar uma academia olha o Faustão pra gente montar uma academia aí no meio da fazenda com a piscina e vamos colocar a prova pras meninas aí, você aprova? é, e não vai ter negócio de homem não, é só as moças só cara, o cara... seu irmão gosta, você gosta não pai? pô, tá ativo né? tá ativo? tá ativo tá no modo online pai agora você podia me explicar o que é que eu tomei que tá comichando aqui o... calma, é a bruxaria não é a bruxaria aí? é a bruxaria, vamos lá agora pai vamos lá treinar? forte, vambora nova integrante da mansão pai? não não? é agora volta aí meu filho bora, partiu? bora nunca foi sorte pai, esse é o puro hein mano? esse é, rapaz a galera curte quando vê o baralhão na mão, ninguém entende né? nossa, demais né? eu vi também pai, ó todo mundo curte caralho, é bruxaria já viu algum ET de perto aí já? acredito que tem eu briso nas ideias assim que tem ET, tá ligado? eu briso, eu vejo umas luzes piscando assim eu falo tem, tem minha mãe fala não tem, não tem pra mãe tem eu tô com tu acredito, eu acredito é isso aí mesmo você é um cara que intonamente nossa olha lá pai toda vez que eu vejo um tanto um outro, ó aí ficou bruxão mano os cartão na mão pesado pai rapaziada de Leodoro aí ó tchau 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 Já destravou Dá pra pegar assim E aqui, né? Sim Meu Não força a coluna Muitas vezes eu faço esse exercício E zoa toda a coluna E o ombro vai, será? O ombro vai na próxima Galera, o ombro dele é desse início Vamos lá ver? O ombro é na mesma metodologia Esse aparelho foi o que eu vim fazer evento E foi o que a gente levou Pra mansão Falar pra você, na cor preta ficou mais bonito Ficou Você sabe escolher, né? Não só na preta, o preto com o amarelo Isso, rimou E eu acho que combinou também com o layout que você fez A cor da parede Galera, esse é o maquinário que a gente tem na mansão Só que o preto chamou muita atenção E esse aparelho vai pra nós também, ó Esse aqui é o de ombro Nossa, olha que delícia, galera Já vai sexta, esse? Será? Vamos ver Faz uma surpresa pra nós Tem bastante coisa pra ir sexta já E o agachamento vai? Vai suporte, vai extensora, flexora Umas máquinas mais de pé Bom, mas esse de ombro e o... Diferenciado Os três que vai ficar legal Ombro Costas e bíceps Isso aí, galera Com esses três aparelhos acabou o superior Com esses três aparelhos matou o superior Ou vai mais algum? Ah, tem a de bíceps e tríceps também articulada Mas vai levar também, não? Vai levar também Sexta já? Sexta-feira Caraca, e aí vai precisar mais do que nada? Esteira, vai bastante coisa sexta-feira Caramba, galera Olha isso aí E esse de ombro? É diferente, hein? Diferente também Ele é pequeno, né? Ele é pequeno Por isso que a gente vai levar sexta-feira Ver como é que vai ficar seu layout lá Então também no Tumutuai Fazer um negócio suficiente, bacana Caramba, esse aqui de ombro, galera Pega essa máquina? Tá caramba Claro, cara Caraca, velho Eu quero essa máquina, hein? Claro também, é muito boa Então, galera A gente veio aqui pra comprar três máquinas Que foram essas três Na realidade, você vai montar a academia inteira A nossa Vai ter que ser, né? A parceria aí tá bruta Aquilo ali é Que a mulherada faz, né? Elevação pé Pé Acabou a barra na barriga Será que é legal? Aquela? Hã? Vai mandar pra nós aquela? Vamos ver Caramba, vou levar o maquinário todo daqui, velho Então, galera Além dele ser dono de academia Ele é fabricante A ideia é levar tudo, né? A ideia é levar tudo Montar o negócio O que nós vamos fazer É ir aos poucos Pra montar o layout bacana lá E ficar um negócio suficiente Porque é pra mulherada, né? Homem, faz? Eu nunca fiz essa elevação Bastante, bastante Usa demais, velho Gravei aqui Caraca, velho Olha isso aí Na realidade eu vou pedir pra mulherada treinar aqui, né? Perna Sim Vou pedir pra mulherada aí com a delas Elas sumiram? Vai lá no filme Vamos ver elas lá Olha, galera Estamos fazendo bíceps Maquinário, show, hein? Entra na máquina E aqui eu vou matar muita gente no bíceps O bom é que a máquina anda, né? Tipo assim Você não sente aquele... Não A articulação dela é perfeita E tem a pegada reta Pegada da W Já deu um ponto já Pegou, não? É uma máquina curtinha, né? Dá pra pular Sim E quem acompanha meu canal das antigas Vai lembrar dessa situação, né? Fala como eu te conheci, pai Fala, pessoal Boa noite, Surgóia Anderson que tá falando Quer tirar pra falar melhor pra mim? Rapaz, tá aqui Humilde pra caramba Júlio do ano passado Júlio? Tem a data exata? Sim, sim, sim Mês de julho Fazer um ano Sim Fez um ano na real, né? Um ano E... Destino da vida A gente se encontrou ali fora, ali, né? Na parte da academia E Deus tocou no coração dele E viu que eu tava vendendo aí Algumas coisas aí, né? Bala Compraram todas as balinhas Compraram todas as balinhas E ajudou Somou, multiplicou aí Até hoje eu sou agradecido aí, né? E eu falei pra ele A partir de hoje você vai treinar Liberar a academia aí? Você tá treinando até hoje? Tô treinando, tô treinando Tô treinando aqui na academia Levantando uns pesos aí, né? Então, aí Olha como... Como Deus e a vontade de mudar É enorme, né? Sim, né? Pensamento positivo, né? Coisas boas da vida Então, né? Deus vai ajudando Deus vai abençoando E vamos lá vendendo a valia Bora Tá vendendo a valia ainda? Tá vendendo a valia, né? É isso aí Agora tá melhor, né, pai? Olha aí É, é isso aí Tá mais xaipado, mano Tá mais xaipado, mano Tá melhor que você, velho Ah, todo mundo É melhor aqui Se não junta aí, parabéns Vamos lá, vamos juntos E aí, ó Comei muito tarde também Sexta-feira vai chegar Alguns aparelhos lá? Sexta-feira vai chegar Bastante coisa nova lá Nova e boa Você gostou dos aparelhos? Muito São esses que vão pra academia de quebrada Tá ótimo, tá feita Posso falar uma coisa? Hã? Posso falar? Fala Tá bonita hoje Ah, muito obrigada E aí, gostou dos aparelhos? Gostei, curti também Deu pra treinar legal Também tá bonita hoje Obrigada Sabe por quê? É a máscara da Nasson Manova Será que é isso? Ah, o pessoal já vai cair matando Ela tá bonita de massa É nada, é nada Ô, Roberto Você tá com a calcinha na boca? Eu mesmo Eu faço outra Eu vou suave Bora, partiu? Aí, personalizada, né, gente? Ah, mas é sério, Nasson Você tá bonita hoje Também tá com a blusa bruxa É lá Com o crente completo Tá farnada Partiu? Partiu Isso aqui é presente? Presente Aí, isso aqui é da cura, né? Quanto custou 10 quilos, você acha? 10 quilos, cara Uns... 200 pontos Sério? É, essa anilha aqui Ela é vulcanizada, né? Caraca, mil reais, velho É Você nunca teve alguém, tipo, veio aqui e levou duas pra casa, não? Já teve alguma? Cara, graças a Deus, não Mas acho que já teve academia Eu lembro que eu treinava na academia Os caras levavam pezinho Tem Caneleira, leva embaixo da calça Mas a gente aqui, graças a Deus 200 pontos? Certeza que é 200 pontos? Sim, cara Tornei de 200 180, 200 pontos Essa é a pura também, né? É, é vulcanizada Bora, Beto Leva duas Duas Inteiro no celular, pai? Só vendo o x-vídeo? X-vídeo X-vídeo Ó, os treinos estão tendo aí Esse é o puro Esse é o puro Esse é o puro Esse é o puro Esse é, pai, tá? Esse é o puro Esse é o puro, né? Esse é o puro